O NAMOR Aproxa da pacha ela faz a lima vida Marquee Slepey E saca a pacha nha rastro de vida sentida O NAMOR Aproxa da pacha ela faz a lima vida E baby E saca a pacha nha rastro de vida Namor é sempre feche baby Cada dia que anda passa no amor Gente imagina curtir Untrega-me novo entrego de mim Significa baby na moga tenefe O Beleza tá deixando louco O meu olhar pra mim tá deixando gajo tonto Diz na compadre nunca adiço uma boca Mandar na luta pra ficar com o bo Apoi tudo pra mim Simbora no mundo baby Inca por injusti Diz entrego na coração pra sempre Deixando ficar com o bole de permanente Forma de serpente Tá deixando crazy O Beleza irresistente Tá deixando ficar com o bole de permanente E pra ficar com o bole de permanente O meu amor Aproxa da morte É a fama de minha vida Baby E saca a pacha nha rastro de vida O meu amor Aproxa da morte É a fama de minha vida Cheirinho É um jogo que tu lhe juro no savão Na minha mesa Tu lhe juro cheirinho Tu não sabes que eu sinto por ti A tua beleza é atraente Prefiro ficar contigo internamente Mas baby girl Teja beautiful Cada momento Que estou contigo Me sinto cold A tua beleza Me faz gritar Mas sou uma baby Beautiful 100% de no love Liga tem separação Amigo bono com a ficha Tipo cheque no alcatrão Burro mas O bom mito da massa expiração Certo fica com o meu baby Mata larga nem o som Mão namor Aproxa da morte É a fama de minha vida Sim fica um minuto Sim bom Que a ta pude não sorrir Próma traiente Tá facinho Pô morre de bis Certo fica com o meu internamento É da do lado Mão namor Aproxa da morte É a fama de minha vida Baby É a cabana É a resta de vida É a sanguido Mão namor Aproxa da morte É a fama de minha vida Chei Onde jogga tudo É a fama na minha vida É a panique É a magique sombra Banjo do stand up Yeah, what's up? We are together my lovin' Aight Un amor Un amor